Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Daiane, tudo bem com vocês? E hoje a gente veio visitar a praia de Caraguatatubi e olha quem está comigo, Larissa, minha irmã e o Ian. E o pessoal está ali atrás, o meu cunhado e o Eric. A gente está esperando a moça entregar a chave para a gente fazer o check-in, guardar nossas coisas. Eu vou mostrar o apartamento para vocês e é isso. E é um desses apartamentos que a gente vai ficar hoje. Ele é de frente para o mar e eu vou mostrar para vocês como é o local. Piscina preservada e o Ian está lá no parquinho, tem até um parquinho para as crianças. Essa piscina é de frente para o mar. Agora a gente vai conhecer o apartamento. Gente, a gente trouxe muita coisa aqui, vocês não têm noção. Tem muita coisa contra, mala, escoxão e aqui também. Olha isso, trouxemos pão doce, bolinho. Agora eu vou mostrar o apartamento para vocês. Aqui é o banheiro que a Larissite está usando. Aqui é a cozinha. Olha que cozinha perfeita. Tem todas as coisas aqui, micro-ondas, panelas, tudo aqui. Agora eu vou mostrar o banheiro que a dona já utilizou. Olha o banheiro. Que gracinha. Bem aconchegante. Aí aqui tem um balcão. Aqui tem um quarto. Vários armários. E aqui é a sala. Tem uma televisãozinha. E aqui é de frente para o mar. Perto da prainha Martinho de Sá. E também tem vários barcos. E aqui também tem outros apartamentozinhos, né? Em cima, embaixo a gente pegou o segundo andar. Estou aqui conversando com o meu pai. Enquanto isso, a Lá está fazendo uma caiteirinha. Ela prenderam lá no deserto lá. É? Com os baianinhos? Derrete açúcar e você não fica sentindo os grumos do açúcar. Você derrete na água quente e bate no descicador. Aí fica aquela água de açúcar, sabe? Aham. Com mel. E aí, não é muito lógica. É com bacardinho. É com branco. Muito bom. Você não sente o gosto da pinda. Agora vamos descer para a piscina que tem aqui no condomínio. Eu já mostrei para vocês. A gente está no segundo andar, né? 35 degraus. 35 degraus. Ela contou. Contou os degraus. Vou pegar a minha bolsa que está aqui no carro. Está bom? Tem uma cara boa. Está forte? Tem uma cara boa. Está bom? Uhum. Não. Fizeram a caipirinha de maracujá, né? Com limão. Com limão. E o nome dessa bebida é? Bacardi. Bacardi. Um branco. Um branco. Agora eu vou experimentar para ver se está bom. Está forte, velho. Forte demais. Trouxemos o terer. É. Olha lá quem já está nadando. Ian Carlos. Agora vamos descer pela primeira vez na piscina aqui. Olha esse mar que lindo. Ele está um pouco marrom lá. Lá para lá longe. Não sei se vocês conseguem ver. E um pouco azulado. Chuveirinho. Chegamos. Olha o tamanho dessas pedras, gente. Que medo. Está ventando. Cheirinho de mar. Vamos conhecer ali agora. Você não vai voltar para a sua galerinha. Ai, está fresco? É uns picos. Gente, essa zona ainda está forte. Olha isso. Caraca. E essa porta tem acesso a esse lugar. Saímos do buraco. E para ir para onde a gente foi, descer essas escadas. Ter acesso ali. A chave. E tem várias pessoas que têm acesso. Tem outro portão ali que tem acesso. Tem uma casa que tem acesso. Então as pessoas têm muito acesso à praia. Quem mora aqui perto. Chegamos aonde a gente vai ficar na praia. A gente está passando. Vamos lá fazer o tereré. Coloca na água. A gente vai tereré. E a gente vai pela praia da Martinha de Saque. Para cá. É a praia mais movimentada. Que tem bastante fluxo. E o pessoal já está indo embora, né? Tem bastante gente indo embora. Porque o tempo já deu uma fechada. E o nosso hotel está bem ali, ó. Nosso hotel que a gente está hospedados. Olha o vento que está a essa hora. Olha o vento que está a essa hora. Viemos dar uma olhadinha aqui. Onde a gente alugou o hotelzinho. E olha que bonitinho que é esse lugar. Todo de vidro. Ai, aqui é uma janela. Ai, que legal. Onde a gente está, está bem ali, ó. Olha como é o espaço. Ampliei a câmera para vocês verem melhor. O espaço. Bem legalzinho. E tem o pessoal ficando aqui, ó. Acho que é o pessoal que aluga a barba. Está vendo aqui. Tchau, 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 tchau. Chegou a hora de despedir desse local que a gente alugou por um pouco tempo. O tempo virou mesmo. Ai, a gente está indo embora. Então, vamos dar tchau para esse local maravilhoso. Que é aqui de frente com a praia Martim de Sarco. A gente só alugou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando aquele like. Se inscrever no canal. Ativando os sininhos para vocês não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.